O Brasil acaba de se unir numa grande salva de palmas para homenagear o grande p... Quero mais palmas, Brasil! Mais palmas porque esse cara transa... Minha nossa! Que máquina do prazer! Essa festa é pra homenagear a grande ma... Eu tive que... Puppets, baby! E ir correndo numa costureira pra fazer uma faixa escrita maior p... No Brasil! Porque não é possível! Você parece o Instituto Butantan! Todo dia uma perereca diferente quicando nessa tua cama, rapaz! Se um dia abrir um... De como encontrar o clitóris, você pode ser considerado! Já tá tendo que pagar até o IPTU do motel do tanto que você frequenta! Olha, se eu fosse o chefe, o piruzão, eu te dava um... Fazendo hora extra, hein? Com essa caceta, seu safado! Tu é a porra do p... Já tá tendo que lavar a mão com o Dermacid! Você não se cansa de ser esse atleta da p... Ah, me transa na ducha e transa em cima dessa vez! O espiritismo é real! Porque o ró, cacete! Que mamadeira de carne incansável! Ó, já tô convocando aqui Martinho da Vila, Banda Malta, Luca, Pepe e Neném, MC Gui, Paul McCartney, Manu Gavassi, que nós vamos fazer o We Are The World Nacional, que é pra angariar fundos pra comprar 15 cestas básicas de Jontex pra você! Que é pra você ficar umas duas semanas sem se preocupar com o... Camarada! Quem você tá tentando enganar? Se você transasse de verdade, o seu desenho favorito não ia ser cabaleiros dos odios! Então... Eu sou o Matheus Canella e ontem eu estava vendo Beatbulls interagindo com pedir enchentes, até que em um certo ponto eu pensei comigo mesmo. Uau! Acho que está na hora de ver produtos online. Aí lá estava eu teclando e vendo os mais loucos e diversos produtos do cyberspaço quando me deparei com esse produto aí. Essa boneca bebê que usa roupas da moda e parece ter encefalite pelo tamanho de sua cabeça em comparação ou o resto de seu corpo. Até aí tudo bem, era só mais um produto como qualquer outro. Até que eu fui ver o preço. 94,90. A boneca LOL que é do tamanho de calamitos da sadia custa a bagatela de 94,90. Vírio de uma puta desse brinquedo que sequer tem um botãozinho pra acender uma luz ou cantar uma música em piano custa... 94 reais e 90 centavos! 94 reais 94 são reis 94 reais 94 94 E NÃO VERA SEU DAVO